Quem nunca teve uma dorzinha de cabeça ou então resfriado e acabou indo atrás daquele medicamento esquecido lá no fundo da gaveta? A prática é bastante comum, mas tem uma coisa que muita gente não repara antes de tomar remédio, o prazo de validade. Será que ingerir medicação fora da data recomendada pelo fabricante pode surtir algum efeito ou tem contra-indicação? Nas ruas, os consumidores afirmam que tem receio e preferem jogar fora o que está vencido. Eu sou da área da saúde e a gente sabe que não deve, os motivos por que não deve. Toda vez que eu pego, eu olho a validade, eu nunca cheguei a tomar. Geralmente eu pego na farmácia popular, então eu nunca cheguei a pegar vencido não. A senhora tem medo de acontecer alguma coisa? Eu olho que tenho medo, mas tudo eu olho. Quando eu pego bastante, guardo na minha casa, quando eu vou tomar, eu vejo pra ver, né? Porque a gente estava perigoso, né? Não vencido nunca, que eu sempre verifico, né? Eu sempre separo direitinho lá, já vendo quando que vai vencer, separando, né? Já deixo num lugar lá pra ser descartado. De acordo com o coordenador do curso de farmácia de uma universidade em Pindamonhangaba, a recomendação é que o paciente não utilize nenhum medicamento fora do prazo de validade. Mas do que não ter a eficácia total, o uso da droga após o vencimento pode ser prejudicial à saúde. O ideal é que não faça a ingestão, o uso desse medicamento, né? Por conta que a maioria deles, a grande maioria, vai perder eficácia. Ou seja, eu preciso tomar aquele medicamento, se eu tomar fora do prazo de validade, eu tenho uma perda de eficácia e pode ocorrer de eu não chegar ao resultado esperado quando do uso daquele produto. É, situações onde o medicamento pode se tornar mais agressivo, como é o caso, por exemplo, do ácido acetil salicílico, o AS, que muitos idosos, por exemplo, tomam, ou pacientes que já tiveram, foram acometidos de trombose, né? Que ele deixa o sangue mais fluido, menos coagulável. Esse medicamento, com o passar do prazo de validade, ele se torna mais agressivo para a mucosa. Então, o paciente pode fazer uso e acabar tendo uma agressão maior no estômago por conta dessa modificação química. No caso dos antibióticos, a situação é ainda mais preocupante, porque o uso do remédio de forma errada pode deixar a bactéria mais resistente contra o medicamento, o que dificulta o tratamento da doença. Os antimicrobianos, eles têm duas questões. O tratamento precisa ser cumprido, né? Do jeito que foi prescrito pelo médico, se são 10 dias de tratamento, são 10 dias que você deve tomar. E dentro da posologia adequada, se é de 8 em 8 horas, tomar sempre pontualmente, seguindo aquele esquema terapêutico. Porque, caso fuja desse padrão, aí você vai poder ter o quê? Uma ausência de cura. O paciente acaba continuando com a infecção ou mesmo selecionando bactérias que vão ser mais difíceis de tratar depois. E você que está aí em casa, quando se deparar com o remédio vencido, jogue ele fora, mas não no lixo. O descarte também precisa ser feito de forma adequada para evitar danos ao meio ambiente. Como eu trabalho em hospital, eu levo e lá tem o Descarpac, o local certo para fazer. Mais impostinhos de saúde, o BS, tudo é para ser descartável. A senhora, então, sabe que é perigoso? Sim, rede de esgoto, lixo, tanto para a saúde como para outra pessoa pode pegar e tomar. Bom, ultimamente eu costumo separar, tiro tudo da embalagem e dou a descarga. Vai para o vaso sanitário. É isso que eu costumo fazer. Eu costumo queimar e colocar numa sacola e colocar no lixo comum mesmo, mas eu queimo antes. Existe uma política de logística reversa, que a empresa que produz o medicamento tem que, de alguma maneira, fazer com que esse medicamento possa voltar para que eles deem a destinação final. E aí, por conta disso, algumas redes de drogaria, por exemplo, eles recebem medicamentos vencidos. O medicamento vencido não deve ser descartado no lixo comum ou no vaso sanitário, porque isso gera impacto ambiental, pode trazer problema para alguém que encontrar esse medicamento e tomar a decisão de usar. Então, o medicamento, ele pode ser tóxico, dependendo da quantidade que for utilizada e da forma como for utilizada.